Existe uma falácia das 10 mil horas que foi muito difundida nesse livro Outliers, ou fora de série, o Malcolm Gladwell, que é um super autor, o cara escreve muito bem, mas ele deu uma distorcida num conceito que todo mundo acha agora, fala assim, não, eu sei o conceito das 10 mil horas. Se você praticar alguma coisa por 10 mil horas, você vai ser um expert, porque segundo o Malcolm Gladwell, Ander Erikson, que é um super psicólogo, um cara conhecedor de performance humana, ele fez um estudo com vários músicos experts, e ele percebeu que a partir de 10 mil horas, quase todos os experts praticavam por pelo menos 10 mil horas na vida, mas que muitos deles praticavam por 20 mil horas, outros por 30 mil horas, e o Malcolm Gladwell fez uma leve interpretação errônea desse conceito. Ele interpretou esse conceito como se fosse 10 mil horas necessárias, você bateu 10 mil horas, você virou um expert. Se você, por exemplo, canta 10 mil horas, a partir do momento que você bateu 10 mil horas, você vai virar a Ivete Sangalo. Se você é um tatuador e você bateu 11 mil horas, você pode se considerar um expert e cobrar o preço dobrado. Não é assim. O que importa não são as horas. É claro que não existe nenhum expert que pratica pouco, mas as horas não importam muito. Elas importam muito menos do que como você pratica. Não caiam nessa falácia das 10 mil horas. Tem gente que atinge o nível de expertise com 5 mil horas, tem gente com 7, tem gente com 40 mil horas. O que é mais aceito hoje pela ciência inteira da performance é que você precisa praticar muito para se tornar um expert, porque você precisa se expor a vários tipos de situações para que você vá amarrando aquilo, além de desenvolver a sua cognição, percepção. Então depende da habilidade que você quer. Se você é um cara de marketing, por exemplo, nessas 10 mil horas estão horas de pesquisa, estão horas de influências, comunicação, de vocabulário. Se você, por exemplo, é um cara que trabalha com redes sociais, nessas 10 mil horas, estão horas que você postou para você, postou para as pessoas que você cuidam, você também passa horas ali pesquisando conteúdo, mas não significa que você tenha que fazer as 10 mil horas e nem que se você fizer as 10 mil horas você vai ser um expert. Você dirige há quanto tempo? Talvez você falasse, não, eu moro no Sul e o meu marido é de São Paulo, eu vou dirigindo toda a semana, Rio-São Paulo, faz 20 anos. Provavelmente você chegou nessas 10 mil horas e ainda não se tornou Ayrton Senna. Tem muitos caminhos que separam a mediocridade do extraordinário. Tem muitas coisas que estão envolvidas aí e eu vou dar um um passando esses dias para vocês em quais são esses principais conceitos, que isso vai diferenciar se você quer ser melhor no que você faz. Você pode não querer ser os top 10 do mundo, você tem esse direito, mas você pode querer ser um pouco melhor que a média. E isso também está completamente relacionado no seu valor de se valorizar, de cobrar, de ganhar mais. Você só vai conseguir cobrar se for algo verdadeiro, senão você vai ter sempre uma relação financeira com aquilo. Quanto mais você merece ganhar, mais você se desprende do quanto você vai cobrar, porque você sabe que você pode cobrar mais porque você entrega mais. Então você não fica preocupado se você vai cobrar isso ou aquilo, você sabe que você entrega mais. Lembrem-se dessa imagem. Não é pelo tempo que essa senhora da esquerda vai ser mais habilidosa do que essa senhorita. Porque vamos supor que essa senhora da esquerda, ela pratica um tricô há 30 anos. Só que veio essa senhorita da direita e resolveu fazer uma técnica nova que veio lá do Japão, do tricô. E ela resolveu inovar. E essa técnica foi revolucionária, porque o tricô é feito de uma forma mais rápida e mais precisa, com uma agulha mais precisa, com uma linha mais precisa. E aí eu te pergunto assim, quem é a verdadeira expert? Claro que é da direita. Ela está praticando há 2, 3 anos. E a da esquerda está praticando há 30 anos. O tempo não mostra quem é o cara expert. O tempo só é favorável para aquela pessoa que sabe praticar. Se a pessoa sabe evoluir, e você obviamente não precisa de uma idade nova para que você performe, aí o tempo está a seu favor. Então nós temos 3 tipos básicos de prática. Isso é muito importante, porque se você faz a prática comum, você não vai evoluir com o tempo. Você pode fazer o que você faz há 30 anos, há 20 anos. Isso vale para o concurseiro. Isso vale para o cara que está no auge da carreira do direito. Isso vale para você que é veterinário. Isso vale para todo mundo. Se você pratica de um jeito comum, um músico que pratica do jeito comum, por exemplo, eu pratico violão de uma forma comum. Eu não fico observando meus erros, eu não fico tendo feedback, eu não pergunto para ninguém se eu estou tocando bem ou mal. Isso é a forma comum de praticar. Eu não pergunto para ninguém. Eu não pergunto para ninguém. Isso vale para ninguém. Eu vou deixar... Obrigado.